Os preparativos para a Expo Zebu estão a todo vapor lá na cidade de Uberaba. Grandes nomes farão shows a partir do dia 26 de abril. A rede de hotelaria lá na cidade de Uberaba está praticamente esgotada. Muita gente, evidentemente, de toda a nossa região e de várias regiões do país e até de outros países estarão nessa que é considerada a maior feira envolvendo o Zebu no mundo, a Expo Zebu. E vamos para a Uberaba? Lá está ela, a nossa repórter Gabriela Francis, que está numa expectativa muito grande para o início das festividades, porque ela diz que não quer perder um dia sequer. Ela vai participar de todos. Ei, Gabi, bem-vinda. Quem é que está com você? Fica à vontade. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Eu estou super ansiosa, só esperando começar e está chegando, viu? A partir do dia 26, aqui na estrutura da Expo Zebu, já recebe artistas, artistas de grandes nomes nacionais, bem aqui na cidade de Uberaba. Eu estou com o Bruno dos Santos e também com o Júnior Cocota, que são organizadores do evento. E vão contar um pouquinho mais sobre o que o público pode esperar desse evento tão grande. A gente está aqui agora na estrutura, que está sendo montada. Está quase pronta, inclusive, viu, Rafael? E o Bruno vai poder contar um pouco melhor, né, Bruno? Falta muito ainda? Como é que está isso? Explica para a gente aqui sobre essa estrutura tão grande. Então, Gabriela, a parte estrutural, ela está basicamente pronta. Mas aí agora vem uma etapa de cenografia, né? Que é a parte de decoração de toda essa estrutura. É a parte que deixa bonito, de fato, né? Agora está bem grande, bem amplo, robusto. Mas ainda é basicamente a parte estrutural. Aí agora vem a cenografia e daqui a pouco começa a ter cara, realmente, do evento bonito que a gente está preparando. E conta aí para a gente sobre as atrações, né? Que todo mundo quer saber. O que a gente pode esperar aqui esse ano? Pode esperar 15 shows maravilhosos, né? Acho que do primeiro ao último dia, todos os artistas foram escolhidos a dedo. O público está muito ansioso, né? Para ver esses artistas. Alguns pela primeira vez aqui, outros já com renome na cidade. Então, acho que todo mundo vai ter uma festa muito bonita aí em relação ao artístico de primeira linha. E esse é um evento que está aguardando muitas pessoas, né? Como você mesmo falou, Rafa, gente aqui de Uberaba, gente de fora também. E o que isso significa aqui para o município de Uberaba receber tantas pessoas? O que isso significa em questão também de cultura e lazer para o público uberabense? A cultura, lazer, a história de Uberaba tem muito a ver com a história da Exposebu, né? Com a história da BCZ. Isso é um marco na nossa cidade, na região. Em relação à economia, o impacto é imenso, né? A gente espera entre 50 e 60 mil pessoas aqui durante esses cinco dias, esses cinco shows, né? Cinco eventos. E está refletido já no dia a dia da cidade. A rede hoteleira já praticamente não tem mais disponibilidade, né? Recebendo muitos turistas, inclusive esse ano com a Concebu, que é a organização mundial, né? O Congresso Mundial do Zebu, nós vamos receber gente de diversos países aqui. Então, a expectativa é só coisa boa. Muito obrigada, Bruno. E olha só, para receber tanta gente assim, é claro que a estrutura, não só a estrutura, mas toda a dinâmica do evento tem sido pensada para trazer novidades, né? Isso, Jânio? Conta um pouquinho então para a gente o que o pessoal pode esperar de diferente, de novidade aqui na Exposebu. Gente, boa tarde a todos. Olha, a gente abraçou esse time nosso, né? A equipe nossa para vir fazer uma coisa diferente. O objetivo nosso sempre foi, desde o começo, nós começamos a falar sobre o nosso foco. A experiência vai ser uma realização muito bem organizada, onde que a gente quer levar a Exposebu a melhor dos últimos tempos e continuar dando sequência. Uma estrutura muito bem organizada, muito bem policiamento. A gente vai ter os camarotes, a área VIP, a pista, o lounge, entendeu? Mas muito bem organizado, bem diferente dos últimos anos. Os meninos estão aqui fazendo assim, como se diz, sobrevivendo uma história nova. Acreditando que a gente vai chegar no limite para construir uma das melhores feiras e shows de Minas Gerais. E vamos brigar pelos grandes, que a Exposebu, ela já é uma Exposebu, é uma festa muito grande hoje, conhecida nacionalmente. Tanto que vem gente do Brasil inteiro. E agradecer essa parceria muito grande que a BCZ deu para a gente, com três produtores novos, entendeu? Para a gente fazer a melhor festa. E vai dar um conforto, uma organização, produtos de primeira linha, tudo bem organizado, cerveja gelada, bom destilado, boa comida, boa organização, os horários certos para entrar, entendeu? E a gente está com apoio total de fazer essa organização graças à BCZ e em parceria das entidades, das grandes empresas que estão ajudando a gente. Então assim, a ideia nossa é dar uma melhor entrega. E a gente é bom nisso, gente. A gente veio cá para fazer uma história e vai ser uma história bem realizada, que a gente quer ficar muitos anos dando esse princípio, esse gosto para a cidade. A cidade merece, é uma cidade maravilhosa, é empreendedora. Estamos aqui para acrescentar. E ainda dá tempo para quem ainda não se decidiu, se iria vir ou não, ainda dá tempo de comprar o ingresso, vir aproveitar essa festa tão grande, esse evento de grande magnitude aqui na cidade de Uberaba? Sim, gente. Corra lá nas lojas do shopping, né? O Bruno vai poder falar melhor essa parte dos ingressos aqui, né? Que ele está mais por dentro, mas tem ingresso disponível. Mas não deixa para a última hora, não. A gente é mineiro, mas não vamos sofrer, não. A gente vai correr atrás e vir curtir aqui. O Bruno vai te falar onde são os pontos aqui, que é muito interessante. Nós temos uma loja no shopping, parceria com o shopping, entendeu? Vários pontos de vendas na internet, entendeu? Eu acho que vocês vão agradar. Porque, como se disse, você vai estar aqui na BCZ de dia, 8 horas da noite, está pronto para vir um show. Ai, Bruno Marrone, Lauana. Você vai ter os melhores artistas hoje no nível nacional aqui com a gente, entendeu? Venha para a Exposebu, venha curtir com a gente essa festa maravilhosa. Bruno, fala aí para a gente onde são os pontos de vendas aí. Então, os pontos de vendas, a gente, como Cocota Frisor, nós temos uma loja no shopping, né? Que é o nosso ponto de venda oficial da Exposebu. E a gente tem alguns parceiros que também estão realizando essa venda. As óticas Botocudos, né? Que tem na cidade de Uberaba. Nós temos também aqui no Roma, né? Na nossa loja de suplementos ali, está um ponto de venda. E tem a ingressolive.com, que é onde a pessoa pode comprar do conforto da casa dela, de onde ela estiver. E uma informação muito relevante, importante a gente frisar aqui, que agora no dia 22, os lotes vão virar. Então, vai ter mais uma subida de preço. A gente já não está mais no primeiro lote, né? A procura tem sido muito grande. Então, a recomendação é para a galera de casa correr, quem ainda não tiver garantido, tanto o passaporte ou quanto o ingresso avulso de algum dia. Correr e aproveitar esse preço antes do dia 22, uma nova virada de lote. Muito obrigada, gente. Então, não dá para perder, né, Rafa? Dez dias de festa. Preparação aqui, ó, a todo vapor. Eu, claro, já garanti o meu, né? Você sabe muito bem que eu estou bem ansiosa para esse evento. E convido todo mundo que for aqui de Uberaba e quem não for também, para virar essa passadinha que vale muito a pena, viu? Exatamente. Está aí a Gabi nessa expectativa, Exposebu. Mais um ano extremamente importante da Exposebu na cidade de Uberaba, nesse ano 2024. Contando com uma organização primorosa, com muitos detalhes para que você tenha... Aproveite ao máximo todas as atrações que estarão no evento. E lembrando, nós estamos falando de uma grande feira de negócios internacionais. Já estive, já tive oportunidade há alguns anos na Exposebu. Na última Exposebu que eu estive, para você ter uma ideia, eu estava conversando com pessoas do Moçambique que estavam lá fazendo grandes negócios. Por isso que eu falo, essa é uma feira, é uma exposição que é internacional e brilha os olhos do mundo inteiro quando a gente fala sobre a raça Zebu. Então, parabéns à BCZ pela organização, parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho que é feito importantíssimo para apresentar a quem for lá o melhor espetáculo. Então, não vai perder, hein? Está chegando, Exposebu. Obrigado, Gabi. Grande abraço a todos. E está ficando, hein? Está ficando bonito. Toda a estrutura que está sendo preparada. Um abraço a todos que estão aí no trabalho, na organização da Exposebu. Não só quem está à frente, mas o que tem de gente trabalhando, carregando coisas. Olha, trabalhando o tempo integral para conseguir deixar tudo pronto, organizado, para que você tenha o maior espetáculo. Então, meu muito obrigado. Meu grande abraço a todos vocês.